Foi lançado nesta quarta-feira o primeiro inventário nacional de emissões atmosféricas da aviação civil. O documento vai servir de base para estudos de monitoramento de emissão de gases e também para a criação de programas ambientais e de eficiência energética na aviação civil brasileira. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a maior parte da emissão de gases poluentes na atmosfera ocorre quando as aeronaves estão na pista durante pousos e decolagens. De 2005 a 2013, a emissão do gás tóxico monóxido de carbono, por exemplo, foi maior nos voos nacionais do que nos internacionais. Para realizar a pesquisa, foram utilizados dados de 2005 a 2013. Neste período, foram analisados mais de um milhão e meio de movimentos de aeronaves por ano. O estudo da ANAC mostra que o número de voos nacionais e internacionais aumentou 75% no Brasil nesses nove anos. Já o crescimento das emissões de monóxido de carbono foi menor, 32%. Conseguimos mostrar que a nossa emissão de poluentes tem diminuído com o passar dos anos relativamente, ou seja, está crescendo menos do que o transporte está crescendo. Mais voos e a emissão de poluentes não está crescendo na mesma proporção, está crescendo na proporção menor. Temos visto que os grandes fabricantes de aeronaves têm buscado aeronaves que consumam menos e poluam menos. A ANAC e a Secretaria de Aviação Civil também divulgaram os dados do Anuário do Transporte Aéreo 2013. Os números mostram que no ano passado, mais de 109 milhões de passageiros foram transportados em voos domésticos e internacionais. 60% dos brasileiros com viagens acima de 75 quilômetros estão usando o avião. Isso é um recorde. A afirmação de que o ambiente da aviação civil melhorou, mudou. E também que a infraestrutura aeroportuária, não só dos grandes aeroportos concessionários, mais dos aeroportos operados pela Infraero, nós temos também mudanças. Com isso, facilita a vida dos passageiros que cada vez mais passam a ser tratados como clientes.